O efeito baleia, o que é isso? Vamos lá. Alguns artistas passam por um detalhezinho, uma questão que mata a carreira deles. Então, se liga, você tem muito interesse em fazer sucesso, em construir uma carreira, em ter um nome, em ter um público, em fazer show em lugares lotados? Se liga que esse material é pra você. Vamos lá. O que acontece? No início de carreira, o artista tem que fazer tudo. Ele não é o cara que vai subir ali, vai ter road, vai ter... Não, cara. Quando tem um amigo que faz a do road, já é... Uhul! Já é legalzinho. Então, o artista tem que fazer um pouquinho de cada coisa. Geralmente, os caras não se tocam pra isso. Os caras acham que é só tocar... Não se tocam, eles acham que é só tocar. Os caras acham que é só compor, cantar e se apresentar que a mágica acontece. Não é assim que funciona. Por que eu sei disso? Eu trabalho com agenciamento artístico. Eu tenho contato com muitos artistas e com o bastidor das carreiras, do mercado fonográfico, de certa forma. Já tive um estúdio de gravação. Então, cara, tô te falando de coisas que acontecem no mercado, que você que tá entrando precisa entender. O artista, no início de carreira, ele tem que se preocupar com fazer um ensaio fotográfico, com ele ter uma fanpage e tantas outras preocupações. São muitas. São muitas. E aí o artista começa a fazer um pouquinho de cada coisa. Só que, pense aí, às vezes alguém da banda vai lá e vai editar o clipe. O cara manja um pouco de... Tem uma câmera, sabe um pouquinho de audiovisual e ele vai editar o clipe. Só que ele não manja muito, assim. Aí o cara vai ter que aprender como edita. Aí o cara vai mergulhando naquilo ali. E mergulha no ramo do audiovisual. Aí tem outro que entende um pouquinho de programação. Aí o cara vai fazer um site pra banda, sendo que é desnecessário no início. Aí o cara vai mergulhando. O cara precisa aprender um pouco melhor. Ah, como eu vou implementar pra deixar uma agenda, etc. A área de comentários e tudo. Aí o cara vai mergulhando, mergulhando, mergulhando. Pra fazer acontecer. É aí que o efeito baleia acontece. Não sei se você sabia. Tem algumas espécies de baleias que comem outras baleias. Sabe como que elas fazem pra matar uma baleia? Elas matam uma baleia afogada. Sim, pasmem. Afogada. Cara, você pensa como um ser, um bicho ali, um mamífero que vive ali dentro da água, morre afogado, cara. É quase um peixe. E como morre afogado? Cara, ele precisa, a baleia precisa voltar na superfície pra respirar. O artista precisa fazer isso também. O artista vai, ele tá vendo que ele mergulhou demais em uma área, volta, cara, volta, 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 que o teu lugar é aqui. Se tá muito difícil, coloca alguém pra fazer aquilo. Foca no que você é bom, em qual é a sua tarefa. O efeito baleia acontece muito, muito, com muitos artistas. O cara mergulha e se perde. E morre afogado. E ao morrer afogado, o que que acontece? Fica lá, um puta talento perdido. É uma pérola, é uma pérola lá no oceano, que tá lá dentro, lá no fundinho. É linda, cara, mas tá morta, tá lá dentro. Saiba a hora de voltar. Mergulhe, mas volte na superfície pra respirar, pra você não perder o foco da sua carreira. Ok? Espero de coração que você tenha entendido isso. Aqui embaixo tem um link. Agora, vai, clica aí nesse link. Já clicou? Vai abrir uma janela, deixa o seu e-mail ali que a gente vai se falar um pouquinho mais sobre esses temas. Minha missão no mercado fonográfico, no mercado artístico. É quebrar, quebrar, destroçar essa produção em série de artistas frustrados. Não quero isso, cara. Eu quero que o artista vá e consiga o que ele quer. Eu quero que ele vá tendo sucessos, micro-sucessos, até atingir o sucesso total, vamos dizer assim. Beleza? Lá vai ter mais material. Você deixa o seu e-mail que a gente se fala e eu vou te mandar mais algumas dicas. Ok? Você entra na lista VIP ali pra você receber uns conteúdos bem legais, bem bacanas. Ok? Espero você no próximo vídeo. Então, valeu. Um abraço. Tchau.